A Universidade de Coimbra é muito mais do que aquilo que os nossos olhos veem. Só quem por cá passa é que sente o forte espírito académico vivido entre colegas, entre estudantes e também sente naturalmente a irreverência do movimento estudantil, encabeçado pela Associação Académica de Coimbra, em que uma vez mais, ao longo dos anos, vamos provando que cada vez que os estudantes se unem em torno de uma causa, as nossas reivindicações são levadas a cabo e acabamos sempre por sair vencedores. Além disso, a Universidade de Coimbra, enquanto instituição de ensino superior, é também um espaço de coleção democrático. A tua viagem começa aqui.